Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Amados pela rainha da Inglaterra e sensação Online, os curjis se tornaram os animais favoritos da internet na categoria cães rebaixados. Sua plena fofura sustentada por dois minúsculos pares de pernas, os torna em uma das criaturas mais adoráveis do mundo todo. Porém, recentemente eles têm chamado a atenção pela sua impressionante mistura com outras raças de cachorro. No Twitter, uma usuária destacou. Lembre-se que o cruzamento de um corgi com outra raça parece apenas com um corgi disfarçado de outro cão. E será que isso é verdade? Nós separamos cinco exemplos, para você formar sua opinião. Confere só! 1. Pastor Alemão, fonte. Twitter, zoapachu barra reprodução, os pastores alemães, apesar de serem notoriamente conhecidos como cães policiais, foram criados para pastorear rebanhos. Seu tamanho e astúcia lhes permite guiar animais maiores, como os porcos e as ovelhas, pelas fazendas. Poucas pessoas sabem, mas o corgi também é uma raça de pastoreio, mais, de galinhas e gansos. É o que o tamanho permite, não é mesmo? 2. Rotweiler, fonte. Twitter, zoapachu barra reprodução, fortes, valentes, protetivos. Esses são alguns dos aditivos que você poderia descrever os atributos de um Rotweiler. Eles servem para um descrever um corgiweiler? Nem tanto. Como um cão de guarda, o melhor que ele pode fazer é lhe proteger de toda a tristeza. 3. Dálmata dos mesmos criadores de 101 Dálmatas. Vem aí o filme 101 Corgis. Vai dizer que você não pagaria fortunas para assistir essa maravilha no cinema? E se até agora você ainda tinha alguma dúvida de que o cruzamento de um desses peludinhos com outra espécie de cachorro era apenas algum tipo de disfarce, essa foto deixa tudo mais claro. É óbvio que esse cãozinho apenas recebeu algumas manchinhas na lataria, e agora sai andando por aí dizendo que é um Dálmata. 4. Golden Retriever, fonte. Twitter, zoapachu barra reprodução, ok, quem foi que achatou esse Golden Retriever até ele ficar desse tamaninho? Parece montagem, mas não é então, se você é fã de raças maiores, mas precisa fazê-las caber dentro de um apartamento, já sabe a resposta. Misture-a com um Corgi. 5. Pug, fonte. Twitter, zoapachu barra reprodução, para finalizar a lista, fica a imagem dessa mistura de um Pug e um Corgi, que evidentemente está tão confusa com sua aparência quanto você está neste momento. De todo modo, alguém trate de dar todo o amor do mundo para esse bichinho, fazendo o favor. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.